Porque outra ação que investiga, aliás investigava, né, crimes sexuais foi deflagrada, mas dessa vez a operação aconteceu no estado de Capixaba, né. Detalhe é que o homem preso é natural, que é da nossa região, que é a Manhuaçu, né, ô Miguel. É verdade, Nico, olha só, este homem foi preso, né, por, além do, ele é acusado também de violência psicológica, perseguição e descumprimento de medida protetiva. Pois bem, este homem é da cidade de Manhuaçu e foi preso na cidade de Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo. Foi uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Manhuaçu e de Ibatiba, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Tudo começou da seguinte forma, Nico, de acordo com as investigações. O homem não aceitava o fim do relacionamento e, com isso, passou a divulgar fotos íntimas nas redes sociais da ex-companheira. No início do mês, a mulher procurou a Polícia Civil de Manhuaçu, de Ibatiba Perdão, informando sobre o caso e pediu uma medida protetiva. A justiça liberou a medida protetiva. O documento impedia que o homem mantivesse qualquer contato com a mulher. Mesmo depois, sabendo que ele não podia se aproximar dela, ele continuava ligando e também enviando mensagens para ela. Portanto, esta operação foi realizada, o homem foi preso, ele está à disposição da justiça e pode pegar aí nove anos de prisão, Nico. É, e vai concorrer a essa pena aí, né? Lembrando que as operações, elas não têm ligação entre si, né? Mas tratam de um tema que está muito próximo, né? Nesse caso que o Miguel está contando aqui, que a prisão aconteceu no Espírito Santo, desse homem que é da nossa região aqui de Manhuaçu. É aquela história, né? Manda a foto pra mim aí, sem roupa. Chama nude, sabia? É, manda nude aí. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Ah, que gracinha. Ah, eu mandei de uma visualização só, ninguém vai guardar. Ah, é! Depois, isso aí vai configurar, ô Miguel, lá na frente, um crime chamado sextorção, que é a pessoa tentar extorquir o outro através de uma ameaça de que vai publicizar uma imagem dessa pessoa. Cruz credo. Manda esses trem e nada pros outros, não. Ô Miguel, depois você volta aqui no Balanço Geral, Miguel Brás! Vamos lá, vamos lá.